Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like pra nos ajudar. Eu adoro esse início. E depois desse ponto inicial da matemática que o Euclides organizou esse livro, quais foram as questões que foram feitas a partir daí? Tem alguma que continua até hoje sem resposta, por exemplo? Passa um monte, um monte, Arthur. Qual é o maior dilema da matemática hoje? Sabia que tem um jeito muito difícil de ficar milionário? Na verdade, sei isso, vou dizer assim pra você. Mega-sena? Ah, isso daí não é um jeito matemático. Mas esse é bem difícil também. Mas tem jeitos de ficar milionário sendo matemático, que é o seguinte. Tem outras perguntas que a gente pode falar depois do Euclides, mas eu quero contar desse agora, porque é muito legal. As minhas crianças amam quando eu conto isso pra elas. Porque na virada do milênio, o instituto americano chamado Instituto Clay, ele falou assim, tem umas perguntas aqui, bicho, que a gente não aguenta mais não ter resposta. Eles basicamente falaram assim, por quê? Porque tem muita coisa dependendo disso. A gente sabe que isso daqui é verdade? Essa pergunta é verdadeira ou falsa? Não sabe. Mas se ela for, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, dá pra fazer aquilo ou outro. Tipo assim, tem várias coisas dependendo daquela resposta. Aí você consegue imaginar um monte de coisa que você faria. Ah, eu ia almoçar amanhã em Paris, ia voltar, não sei o que lá. Faz um monte de plano, mas ainda não tem um milhão de reais, entendeu? Então essas perguntas, elas estão amarrando várias coisas importantes da nossa teoria, porque a gente não sabe a resposta delas ainda. E aí esse instituto reuniu sete dessas perguntas, que são chamadas de perguntas do milênio, que quem resolver tem um prêmio de um milhão de reais. De dólares, desculpa. Um milhão de dólares. É garantido. Resolveu, todo mundo, a rapaziada concordou, né? Ele argumentou lá, todo mundo concordou. Tá aqui, um milhão de dólares. E quais são? Então, elas são questões complexas. Tem uma matemática bem sofisticada por trás. Mas tem algumas bem conhecidas. Por exemplo, o problema P versus NP, a conjectura de Poincaré, que essa foi resolvida já. Ah, essa história é boa também, se você quiser saber. Essa fofoca é quentíssima. O que é essa? Pode contar agora. Depois a gente volta para as outras. É que a conjectura de Poincaré foi a única respondida até hoje. O que é isso? Explica da forma mais simples possível que eu vou tentar acompanhar aqui. Vamos lá. Tinha uma pergunta lá de matemática. Teve um russo que chegou na resposta. Tipo assim, ele conseguiu convencer uma rapaziada. Só que foi tão doído para ele convencer. Porque, tipo, é isso. Todo mundo lá está duvidando das suas respostas, sabe? Então, ele tinha que convencer um tanto de matemática, de que matemáticos e matemáticas, que aquele resultado que ele estava chegando era um resultado verdadeiro. E é muito importante para a ciência que a gente realmente duvide dos resultados do outro, no caso da matemática, porque a gente consegue encontrar se tem falha, se não tem. Porque, afinal, a partir do momento que essa resposta... A gente chegou nessa resposta, a gente usa ela para outras coisas. Então, é muito importante que ela realmente esteja demonstrada, esteja argumentada de uma forma correta dentro da matemática, né? E, então, tem esse preciosismo de querer entender se está tudo certo, se não. Mas dizem que a rapaziada pegou tão pesado com esse brother, tão pesado, que foi desnecessariamente pesado, assim. Era ego dentro de academia, sabe? E ele resolveu o problema, estava correto, já está há um tempo aí, correto. Ele recusou o prêmio, ele falou, eu não resolvi isso daqui por dinheiro, eu fiz isso daqui por amor, não pegou a grana e ainda largou a vida de pesquisador. Ele não está mais na matemática. Mas pegaram apesar de que sentido, na hora da explicação, xingavam ele, humilhavam, o que era? Não sei o que iria estar lá para ver. O cara está pressionando muito para ver se ele estava certo mesmo. pressionando muito e muito briga de ego, assim. De, ah, será que ele fez? Ah, não sei se eu duvido que ele fez. Mas muito mais pessoal, sabe? Do que, de fato, pegando os argumentos matemáticos, sabe? Quando a briga sai do escopo do argumento e vai para o pessoal. Rolou uma coisa assim com ele. E aí ele largou. Largou a matemática. Então, das sete questões, uma já foi resolvida? Uma já foi resolvida. Que é a conjectura de Poincaré. O que é isso? Tu consegue explicar? Não. Conjectura de Poincaré. Gente, é só arrastar aqui para cima. A gente vai para um curso de sete aulas, tá bom? Eu vou fazer a faculdade inteira para descobrir o que é isso. É isso. E isso está rolando ainda. Então, o pessoal está tentando descobrir as outras seis. Sim. Então, é um milhão para cada um que descobrir. Um milhão para cada um. E tem a... Tipo assim, tu consegue explicar quais os benefícios quando essas respostas chegarem para a humanidade? O que vai acontecer? É um benefício tecnológico? É só curiosidade? É um benefício que a gente vai poder aplicar na nossa vida? A nível matemático é curiosidade. Mas, por exemplo, eu tenho um amigo que é da física. E ele trabalha com um dos problemas do milhão, por exemplo. Fala, se isso aqui valer, então vale isso, vale isso, vale isso. E para ele é física teórica, mas voltada para computacional. Então, ele sempre vem conversar comigo sobre os assuntos. A gente conversa bastante. E é isso. Tipo, se tiver resolvido, várias coisas da área dele vão estar resolvidas. Não sei impactos diretos, porque, enfim, não é nem o meu papel como matemática. Matemáticos não se preocupam muito com isso. Mas vai ter benefícios, tipo, tanto de tecnologia quanto de saúde. Tanto de coisa como coisa que a gente pode jogar no satélite, coisa e tal. Coisas que vão ficar mais otimizadas, menores, enfim. O papel do matemático é fazer isso daí acontecer, entendeu? Tchau, tchau, tchau.